Neste vídeo hoje eu vou trazer aqui, gente, informações trazidas por portal a respeito de Joaquim, Santos e Bahia. Além disso, eu vou trazer também palavras de Tassiano, foi entrevistado de hoje. Pra completar, tem o histórico do Bavi e também informação bastante interessante a respeito dos adversários do Bahia na Série A. Isso é muito mais em mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, Nação Tricoloma. Boa tarde pra vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia e hoje mais um Plantão do Bara. Mas antes disso, claro, aquele pedido pra cada um de vocês que tá me assistindo e não tá inscrito. Gente, olha aqui, está em botão inscrever-se. Se tiver, se não tá inscrito ainda, é simples. Clique em inscrever-se, não tem segredo nenhum, você não paga nada por isso e vai estar ajudando muita gente. Basta se logar no YouTube, e-mail, senha, clicar em inscrever-se e aproveita aí também pra ativar as notificações. Estamos com 54.835, só faltam 165 para chegar aos 55 mil. Conto com vocês e de repente até amanhã, hora do Bavi, a gente chega e vamos que vamos rumo aos 55K. Mas vamos aqui pro assunto de hoje e a gente começa trazendo aqui esse levantamento bem interessante de nosso parceiro Hugo Santana, que trabalha lá na equipe com o Darino Senna. Tá aqui, gente. Jogos dos adversários pelas competições internacionais antes ou depois do confronto contra o Bahia. Interessante, ó. Primeira rodada, Internacional Beira Rio. Joga em casa contra o Real. Toma Iapo da Bolívia entre os dias 9 e 11 de abril. O jogo contra o Bahia será no fim de semana de 14 de abril. Interessante aí que a gente pega essa perspectiva de poupar, não poupar, cansados, enfim, né? Tem viagens e tudo. Quarta rodada contra o Grêmio na Ponte Nova. Joga fora o Grêmio contra Estudiantes entre os dias 23 e 25 de abril. O jogo contra o Bahia será no fim de semana de 28 de abril. Outra notícia boa aí. Quinta rodada, Botafogo e Newton Santos. Joga em casa contra o LDU entre os dias 7 e 9 de maio. O jogo contra o Bahia será no fim de semana de 5 de maio. Ou seja, antes, de repente, o Botafogo pode poupar. Na sexta rodada, Red Bull Bragantino na Ponte Nova. Joga em casa contra o Racing entre os dias 7 e 9 de maio. E o Esportivo Luquenho do Paraguai fora entre os dias 14 e 16. O jogo contra o Bahia será no fim de semana do dia 12. Ou seja, entre as duas rodadas da Libertadores. Pode também poupar. Ótimo contexto. Sétima rodada, Atlético Mineiro na Arena MRV. Joga fora contra o Penhorau outros dias 14 e 16. O jogo contra o Bahia será no fim de semana do dia 19. Bacana também. Tem viagem, não se esqueçam disso. Ou seja, podem chegar desgastados. E por fim aqui, oitava rodada. Fortaleza joga em casa. Isso é a Sul-Americana, tá? Contra o Esportivo Trinidense do Paraguai. Entre os dias 28 e 30 de maio. O jogo contra o Bahia será no fim de semana do dia 26 de maio. Ou seja, antes também. Bacana, gente, esse levantamento. Parabéns a Hugo pelo levantamento. Porque traz pra gente, projeta uma perspectiva muito interessante de confrontos que podem ter um cenário bastante interessante. Pro nosso esquadrão de aço. Pra completar é o começo do campeonato. E melhor ainda, que o Bahia consiga aproveitar essas oportunidades. E ponto a legal. Outra informação é sobre ele, gente. Tassiano, vamos trazer aqui essa entrevista dele pra depois a gente comentar um pouco mais sobre as palavras de nosso meia-barra-atacante. Tá aí, ó. Entrevista com Tassiano. Pergunta de Jotazo e Nuno Krause. Tassiano, o que amanhã não deve ser aplicado no Bavi em detrimento ao primeiro do ano e que seja fundamental pra busca do triunfo? Acho que nossa atenção. A gente começou um pouco desatento naquele jogo. Até conseguimos fazer um 2x1. Mas ali a gente teve um pouco de desatenção no segundo tempo. Terminou que eles conseguiram virar o jogo. Mas é atenção em manter o nosso jogo pra que a gente possa conseguir o nosso triunfo na nossa casa. Matheus Barbasso, Marcos Mutari e Renan Pinheiro. Título da Copa do Nordeste, gol em Bavi, em jogos de permanência e outras partidas decisivas. Você é referência técnica pra equipe e tem identificação com o torcedor pela entrega e polivalência. Você acha que tem potencial pra se tornar um índolo do clube, almeja isso? Sente que esse bom momento te aproxima mais do torcedor? Acho que é todo jogador. Ele sonha e eu não sou diferente. Espero conseguir marcas pelo clube, mas principalmente conseguir triunfos pra que a gente possa continuar crescendo juntos. Mas com certeza sim. Quero deixar meu nome na história do Bahia e crescer cada vez mais. Reginaldo Lima e Lucas César, a única equipe de Série A que o Bahia enfrentou foi o adversário dessa quarta-feira, Vitória. E o Tricolor perdeu. Após aquele jogo, o presidente do rival fez várias gozações. Diante de tudo isso, essa partida na Fonte Nova passa a ser mais especial pra vocês do elenco? A gente só tem que pensar no nosso jogo. A gente tem que pensar aqui. Do que ele falou, pensou, a gente não tem controle. Acho que a gente tem que pensar na partida que é em casa, junto com o nosso torcedor, onde a gente gosta de jogar. E fazer uma boa partida e sair com o triunfo. Gabriel Rodrigues, Flávio Gomes e Marcos. Tá aí, né, gente? A gente vai conferindo ainda o canal do Bahia no YouTube. Achei bacana essa última pergunta. Tá sendo, parece que meio que se assustou, se incomodou. Tá sendo uma pergunta muito séria. E pra além de tudo, não tem jogado muito. Pra mim, o principal jogador do Bahia nesse começo da temporada é isso mesmo que ele falou. Teve desatenção e agora realmente tem uma postura diferente. Bavi é Bavi, é um caso à parte. E que o Bahia entre com o espírito de Bavi nessa partida. Outra informação que eu trago agora é sobre o histórico de Bavi. E é justamente isso que a gente vai falar. Porque tá aqui, gente. Cássio Zirpoli trouxe. Bavi volta a decidir o Campeonato Baiano após seis anos. E já com tiratema histórico. E tá aqui porque é o último tiratema, gente. Doze pra cá, doze pra lá. Decidindo o título estadual de fato, foram doze taças para o Bahia e doze taças do Vitória. E um título dividido na polêmica edição de 99. Nesta 26ª final, portanto, alguém fará 13x12 no scout de finais. Disputadas. Apesar da enorme tradição do Bavi, a primeira decisão aconteceu somente em 47. O Bahia ficou em vantagem na maior parte do tempo. Mas o Vitória conseguiu virar no século XXI. Ficou em vantagem justamente no ano do seu último título, em 2017. No ano seguinte, o Bahia igualou com 12x12. Se mantendo. Tá aí, gente. Interessante. Mais um elemento pra que a gente se fortaleça aí. E claro, a nação tricolor vai encher. E o Bahia em campo, com certeza, tem que fazer a parte dele. Encarar o Bavi como deve ser encarado. E garantir aí uma vantagem na Copa do Nordeste. Mas claro, pensando depois nas finais do campeonato baiano. Que inclusive já estão com data já definidas. E vai ser o primeiro Bavi do Estádio Mano Barradas no dia 31 de março. E o segundo, a decisão finalíssima, no dia 7 de abril, na nossa Fontenol. Outra informação que eu vou trazer agora, gente. Pra você aproveitar essa promoção. Antes da gente seguir adiante, você já sabe, aproveite aqui com o Pumbara 10. Pra garantir mais 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. E eu tô trazendo essa oportunidade. Porque realmente é top, gente. Tá aqui. Essa mochila da Mizumo. Energy 17 litros. Muito boa, gente. Bem compartimentada. Tem várias cores, inclusive. Veja aqui. Bem forrada. Bolsa lateral. Realmente bem acabada. Ela tá com 50% de desconto no site. Mas você usando o nosso Pumbara 10, esse desconto fica melhor ainda. E tá aqui o valor final. Vai de R$ 189,99 para R$ 89,99. E no Pix, você paga R$ 94,99. Clica aqui no link. Fica inscrito no comentário também na descrição do vídeo. E aproveite essa oferta pra completar aí. Pegue esse link e espalha pra galera também aproveitar essa promoção. Porque ela é por tempo limitado. Mas vamos aqui agora pro final. Pro assunto de agora desse vídeo. E vamos trazer aqui a informação. Complementar até a informação exclusiva que a gente trouxe dias atrás. A respeito do zagueiro Joaquim dos Santos. Tá aqui, gente. Igui trazendo na sua página de esportes a seguinte manchete. Bahia demonstra interesse no zagueiro Joaquim. Destaque dos Santos. E já tinha trazido isso. Vamos trazer aqui detalhes da reportagem. Aqui tá Joaquim. Zagueiro dos Santos. E aqui tem a reportagem. O Santos corre o risco de perder uma peça fundamental do seu time titular. Já na segunda janela de transferência de 2024. Isso porque o Bahia coloca o zagueiro Joaquim como uma prioridade de contratação para a segunda parte da temporada. A propósito, o tricolor de aço estaria disposto. Isso vejo aqui, gente. Revelação, hein? A enviar uma oferta de 6 milhões de euros. Aproximadamente 28 milhões de reais na cotação atual. O Clube Nordestino ainda pretende, aqui a novidade, ainda pretende oferecer mais três jogadores para tentar convencer os paulistas a liberarem o jogador. O Joaquim, aliás, é um atleta que o Bahia tem interesse desde a última temporada. A informação, essa final aí, é do canal do YouTube. Botaram aí Bora Bahia, mas é Bora Bahia, né? Deveriam dar uns créditos, mas valeu a tentativa. Tá aqui, enfim, fotos dele. E aqui tá. Outra situação que poderia beneficiar um desfecho positivo na transação é a boa relação entre as diretorias dos clubes. Afinal, no começo do ano, eles acertaram a ida do volante Jean Lucas para o tricolor de aço. O Santos promete jogo duro. Vale ressaltar que o Santos não deseja negociar o zagueiro em um primeiro momento. No entanto, o Peixe acredita que o jogador será alvo de investida de diversos clubes. Além disso, há um receio que a difícil situação financeira possa forçar a diretoria da Alvinegro para ano a vender. Caso a melhor solução para o clube seja uma transferência do atleta, Joaquim e seus empresários priorizam a saída para a Europa. Inclusive, ele recebeu sondagem do esporte de Portugal no começo de 2024. No Brasil, as consultas partiram de Corinthians e Flamengo. A propósito, o defensor tem contrato com o Santos até dezembro de 2026 e em fevereiro de 2023 o Peixe desembolsou cerca de 3 milhões de euros. No caso, cerca de 16 milhões de reais na cotação da época ao Cuiabá por 60% dos direitos econômicos do atleta. Tá aí, gente. Revelação paquitante aí. Surpreendente. Eles complementaram a informação. A gente trouxe em vídeo dias atrás que houve e sempre há o interesse do Bahia. O Bahia monitora. Monitora por quê? Porque o Santos não quer vender. Mas, ao mesmo tempo, o Santos admite essa possibilidade e vai segurar o atleta para se valorizar até a segunda janela, a janela europeia. Inclusive, Jair Paula, um zagueiro do Santos de muita qualidade, já está sendo utilizado aos poucos para suprir essa possível saída do zagueiro Joaquim. Essa também foi a informação exclusiva que a gente trouxe para complementar todo esse contexto. O que é que o IG traz? O IG revela a proposta que o Bahia estaria disposto a pagar. E tá aí um valor, inclusive, bom, considerável. Um valor que pode fazer o Santos balançar. 6 milhões de euros equivale a 28 milhões. E para completar 3 jogadores, quem seriam eles? Eu pensei até em Cicinho, que já passou pelo Santos. Foi lateral. Nunca se sabe de lá, né? Pode ter interesse. E outros dois. Inclusive, deixem a opinião de vocês nos comentários quais os 3 jogadores que vocês mandariam para o Santos, juntamente com esse valor. Eu entendo que, sim, em sendo essa a proposta do Bahia, a gente não tinha informações concretas a respeito da proposta. E aqui eu estou sendo bem sério com vocês. O que eu sabia é que houve monitoramento, interesse e o Bahia acompanha de perto essa movimentação do Santos. E deixei muito claro, da parte do Bahia, seria bem-vindo. Mas uma negociação demanda também outra parte. E o Santos não está disposto a se antecipar agora. Obviamente, é até compreensível essa situação. Mas, em sendo uma proposta muito boa, pode ser que eles não consigam resistir. Essa proposta do Bahia, em sendo essa a proposta, efetivamente, 6 milhões de euros, 28 milhões de reais, seria a maior contratação da história do Bahia, superando o Jean Lucas e o Caio Alexandre. E para completar com 3 jogadores. E deixo, inclusive, como dito, a opinião de vocês, quem vocês também cederiam para o Santos. Mas está aí, gente, informação de momento. O Bahia não vai falar nada sobre isso, muito menos o Santos. A gente vai acompanhar de perto. Eu, inclusive, não acredito que tudo isso vai acontecer agora. Eu acho que vai se prolongar para a segunda janela. E a gente, claro, qualquer novidade traz para cada um de vocês. Eu considero a negociação difícil. O objetivo deles é pensar em mercado europeu. Mas o Bahia segue na jogada e, quem sabe, pode surpreender a gente positivamente. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha por geral. Ajuda a gente a chegar aos 60 mil e aproveita aí a promoção da sentada. Tamo junto. Saudações de colores e até a próxima.